Música O último final de semana foi marcado pela abertura da temporada 2016 da Fórmula Truck em solo gaúcho. No Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, que além de promover a mudança no composto de pneus, contou também com as estreias de dois catarinenses na categoria. Como é que é ganhar um caminhão? Tente imaginar todas as reações dele. Quando você só entra na pista é 100 vezes pior. É bem diferente, não existe nada que prepare o piloto para ganhar um caminhão. Bom, eu sabia que ia ser difícil, mas confesso que não esperava tanto. É um novo aprendizado. Nada do que eu fiz até hoje, em 20 anos de automobilismo, se compara à Fórmula Truck. Então, toda a experiência que eu tive não me ajuda muito na Fórmula Truck. Aqui é tudo diferente e precisa ter um novo aprendizado para conseguir andar rápido. Você sente as reações do caminhão, você trabalha muito, o tempo inteiro você está trabalhando no volante, mas você não sabe se aquilo é uma reação normal de todos os caminhões, que você tem que se adaptar, ou se você tem que passar para o teu engenheiro mexer no caminhão. A gente está tendo que adaptar bem agora a suspensão para esse composto novo. O pneu é um pouco diferente, em maneira de guiar, então a gente tem que acertar a suspensão do caminhão e a maneira de guiar para esse composto novo. Mas a gente nota que o trabalho da Pirelli está muito focado. Engenheiro o tempo inteiro em volta do caminhão, trabalhando, tirando temperatura, medindo a altura do pneu, desgaste, quantas voltas o caminhão deu. Então, um trabalho diferenciado que a gente até não via antes, que era feito hoje pelas equipes. Tem uma equipe da Pirelli trabalhando muito forte nisso. Mudança é para todos, estamos em busca ainda de um acerto ideal para o caminhão, ainda não chegamos aonde é preciso. Muda cada pneu, se colocasse outra marca também vai mudar, muda tudo. É um pneu um pouco mais duro, a gente percebe muito na guiada e isso tem que acertar o setup do caminhão para poder adequar esse pneu no desenvolver da pista. Primeiro, para a Pirelli é um orgulho enorme estar participando também da Fórmula Truck, que era a única categoria do automobilismo brasileiro que faltava a Pirelli estar presente. A gente teve essa oportunidade, a gente está aqui, nós estamos em uma equipe com quase 10 pessoas, fazendo acompanhamento de todos os caminhões, para entender um pouco o funcionamento do produto. Para nós, é uma modalidade nova do automobilismo, a gente está aprendendo muito, a gente está aprendendo junto com eles a usar o pneu Pirelli. Eles nunca tinham usado o nosso produto e a gente nunca tinha fornecido um pneu para caminhão. E agora a gente está podendo juntar esses dois aprendizados para conseguir o máximo possível de ganho para a categoria. E a Pirelli veio agregando esse serviço de pista, então a gente está aqui acompanhando todos os pilotos, todos os caminhões, entendendo como o nosso pneu está se comportando e tentar passar para eles todas as informações que eles precisem para tirar o máximo de performance do caminhão deles. É um laboratório integral entre piloto, equipe e agora a Pirelli, né? Sem dúvida nenhuma, é um pneu de rua, é um pneu normal, o mesmo pneu de produção que é colocado na loja, ele agora está sendo utilizado no autódromo, né? A gente está se dando num clima de competição, né? E para a gente, sem dúvida, é um laboratório enorme isso daqui, é muito bom. Quem tirou o maior desempenho de seu caminhão foi o paulista Felipe Giafone, e ao largar na frente, sequer foi ameaçado, nem mesmo com as intervenções do base truck. Nos pelotões intermediários, as disputas foram acirradas e com belas ultrapassagens. Enquanto isso, lá na frente, Giafone foi limpo e liso para vencer pela terceira vez em cinco provas o Grande Prêmio de Santa Cruz do Sul. Paulo Salustiano, Leandro Totti, Diogo Pachemchi e Adalberto Jardim completaram os cinco primeiros colocados. Muito animado durante a corrida, a gente estava esperando aí essa mudança de pneu, o que vai acontecer na corrida, a gente fez um acerto que realmente estava completamente no escuro. Acertei o carro, o caminhão para pneu de duas, três voltas, esperando o que aconteceu. O caminhão não mudou até o final da corrida. Queria dar os parabéns aí ao pessoal da Pirelli, que realmente descolocaram um composto que é um pouco mais duro, mas é muito uniforme e aguentou a corrida de uma maneira muito bacana. Aí o caminhão normalmente tinha uma tendência de sair de frente, de frente, de frente conforme se esquentava e agora foi bem bacana. Gustavo Magna Bosco foi o sexto, Felipe Toso o décimo quinto e Joel Mendes Júnior o décimo sétimo colocado. A próxima etapa está marcada para o dia 10 de abril, no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais. Até lá! Fim de prova para a gente. Bandeira quadriculada no programa Competição. Confira todos os programas antigos, acessando a nossa fanpage ou até mesmo o nosso canal no YouTube. Lá você pode conferir todos os conteúdos na íntegra, a hora que quiser. Um grande abraço para todos e até a semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri